Olá, meus amores! Sejam todos bem-vindos a mais uma aulinha. Para quem está chegando agora pela primeira vez aqui no meu canal, sou a professora Dora de Souza e hoje eu vim convidar todos vocês assistirem aqui mais uma aulinha, que será o tutorial aqui, meus amores, desse lindo ovinho de Páscoa. Ficou aqui, ó, perfeito. Gostei muito, estou torcendo para que vocês também gostem, tá bom? E desde já eu já peço que se você gostar, meus amores, de mais essa aulinha, não esqueça de deixar o seu like, pois ele vai me ajudar muito aqui, ó, no crescimento, na divulgação aqui, ó, do meu canal. Pois o YouTube entenderá que você está gostando aqui, ó, dos meus trabalhos, tá bom? Se vocês fizerem, meus amores, esse modelinho aqui, ó, me marca lá no meu Instagram, para que eu possa estar repostando, para que eu possa ver a cor aí do ovinho que você fiz. E claro, meus amores, se vocês ainda não são inscritos aqui, ó, no meu canal, quero convidar todos vocês a se inscreverem e não esqueça de ativar aí o sininho das notificações, para que vocês sejam notificados de todos os meus vídeos. Então, meus amores, logo após a vinheta, estarei passando para vocês toda a lista de materiais e daremos início aqui a mais uma aulinha. Pronto, meus amores, vou passar para vocês, né, aqui, ó, quais são os materiais que eu estarei usando para fazer aqui, ó, o nosso ovinho de Páscoa, tá bom? Então, vou usar aqui, ó, fios da Amigurumi, né, Amigurumi aqui, ó, da Círculo. Eu utilizaria aqui, ó, esse fio rosa, chiclete, com o código aqui, é 3131, certo? É o tex do fio aqui, ó, Amigurumi, é 492. Mas vocês podem estar usando aí o fio que vocês tiverem disponível. Vou usar aqui, ó, esse fio azul Bic, com o código 2829, é o mesmo tex, né, ó, Amigurumi também. Pra fazer aqui o nosso ovinho, utilizarei aqui a minha agulha de dois milímetros. Vocês vão escolher aí a agulha de acordo com o fio que você estará utilizando. Vou usar a tesoura para os arremates, vou usar aqui agulha de tapeceiro, marcador de carreira. Utilizarei aqui, ó, a fibra, né, pra fazer o enchimento. E vou usar também aqui a nossa fita métrica para medirmos aqui o nosso ovinho. Então, meus amores, vamos ao passo a passo. Pronto, meus amores, vou deixar aqui, ó, esse que eu já tenho pronto, tá bom? Pra vocês irem observando. A gente vai iniciar aqui, ó, por essa parte aqui, ó, mais fininha. Parte de cima aqui, ó, do nosso ovinho, tá bom? E é bem simples, né, pra quem já faz aí amigurumi, é bem fácil. Vou iniciar fazendo aqui, ó, um anel mágico. Então, coloco o fio aqui, ó, no meu dedo, vou laçar o meu fio com a minha agulha e vou fazer aqui, ó, um ponto baixo. Esse primeiro pontinho eu não conto e vou trabalhar aqui, ó, dentro do meu anel seis pontos baixos. Então, fiz o meu primeiro, o meu segundo, o meu terceiro. Feito aqui, ó, o meu sexto ponto, vou pegar esse fiozinho aqui, ó, menor e vou fechar. Vou vir aqui, ó, no nosso primeiro ponto, aqui, ó, pegando as duas alcinhas aqui e fecho aqui a minha primeira volta fazendo um ponto baixo. Nesse mesmo lugar, eu já trabalho aqui, ó, mais um ponto. Então, aqui eu já iniciei a minha segunda volta e eu iniciei fazendo um aumento. Aqui, ó, no início, vou marcar aqui, ó, com esse fiozinho pra ficar mais fácil. Ó, fiz aqui o meu primeiro aumento e vou sair aqui distribuindo um aumento pra cada ponto aqui, ó, dos meus seis. Então, ao finalizar aqui a nossa volta de número dois, obterei aqui, é, doze pontos. Finalizei aqui a minha volta de número dois, estou com doze pontos. Já vou iniciar aqui a minha carreira de número três, onde eu vou seguir, ó, distribuindo um ponto baixo pra cada ponto. Então, ao finalizar aqui a minha volta de número três, vou continuar aqui com essa mesma quantidade de, é, de doze pontos. Finalizei aqui a minha volta de número três, já vou iniciar aqui a minha volta de número quatro. E aqui eu vou iniciar fazendo um aumento, dois pontos aqui, ó, nesse primeiro ponto da volta anterior. Então, iniciei aqui a minha volta de número quatro fazendo um aumento. Aí, eu vou trabalhar uma sequência de um ponto sozinho e volto a fazer aqui, ó, o meu aumento. Um aumento, dois pontos juntos, e vou alternando dessa forma por toda a volta, um aumento e um ponto sozinho. Ao finalizar aqui a minha volta de número quatro, vou ficar aqui com dezoito pontos. Finalizei aqui, ó, distribuindo um pontinho, uma vez que eu iniciei fazendo o aumento, estou com dezoito pontos. Vou iniciar aqui a minha volta de número cinco, e vou seguir, ó, distribuindo um ponto pra cada ponto. Então, vou continuar aqui com essa mesma quantidade de dezoito pontos na nossa volta de número cinco. Vou adiantar, e já retorno. Finalizei aqui a volta, ó, de número cinco, estou com dezoito pontos, né? Segui colocando um pontinho pra cada ponto. Vou iniciar aqui a minha volta de número seis, e eu vou iniciar fazendo aqui, ó, dois pontos. Olha, meus amores, a gente procura fazer os aumentos, fazer com que eles não caiam em cima do aumento da volta anterior. Se na volta anterior aqui, ó, essa daqui eu trabalhei de ponto sobre ponto, mas na outra eu fiz um aumento aqui, ó, no início. Então, aqui eu vou iniciar fazendo dois pontos, e vou fazer um aumento aqui, ó. Nessa volta, eu tenho que trabalhar um aumento e dois pontos seguidos, né, ó, um ponto pra cada ponto. E vou fazendo assim, ó, por toda a volta aqui, ó, de número seis. Ao finalizar aqui a minha volta, estarei com vinte e quatro pontos. Retornei, ó, pra finalizar aqui a nossa volta de número seis. Então, vou finalizar aqui, ó, com um aumento, uma vez que eu iniciei fazendo a sequência de dois pontos, certo? E aqui, ó, na minha volta de número cinco, eu vou seguir distribuindo um ponto pra cada ponto aqui, ó, da volta anterior. Então, vou continuar aqui com essa mesma quantidade de vinte e quatro pontos. Finalizei a volta de número sete, estou com vinte e quatro pontos. Vou iniciar aqui a minha volta de número oito. Então, vou iniciar aqui, ó, já fazendo um aumento. Dois pontos juntos. Colocar o meu fiozinho, ó, pra cá. Ainda tô marcando aqui, ó, com um fiozinho. E vou trabalhar uma sequência de três pontos sozinhos. Um ponto aqui, ó, pra cada ponto. E repito o meu aumento de dois pontos juntos. Vou finalizar essa volta com trinta pontos. Finalizei aqui a volta de número oito, distribuindo uma sequência de três pontos, certo? E agora, meus amores, eu vou trabalhar aqui, ó, uma volta de ponto sobre ponto. Eu vou fazer duas voltas, aliás, né? Vou fazer aqui a volta de número nove e a volta de número dez. Eu vou fazer de ponto sobre ponto com esse fiozinho azul. Aí, quando eu fizer essas duas voltas, eu vou retornar pra me trocar o fio e fazer mais três voltas também de ponto sobre ponto. Só que agora com o fio rosa. Vocês vejam se vocês vão trocar, né, de fio. Sim, um detalhe. Se você tiver a intenção, meus amores, de fazer um ovinho maior, você pode fazer mais uma volta, né, de aumentos. Onde você vai trabalhar um aumento e quatro pontos sozinhos. Pra só depois você trabalhar aí as voltas de ponto sobre ponto. Então, se você quiser um ovo maior, você vai fazer mais carreiras de aumentos pra poder fazer aí... É, as carreiras de ponto sobre ponto, tá bom? Então, eu vou fazer aqui, ó, duas voltinhas de ponto sobre ponto. Aí, eu venho trocar o fio com vocês. Pronto, pessoal. Já fiz aqui a volta de número nove e número dez, né? Com o fiozinho azul. Ponto sobre ponto. Estou aqui, ó, com trinta pontos, certo? Vou pegar esse último pontinho aqui, ó, o desmancho. Deixo ele aqui, ó, pela metade. Não fecho. Vou refazê-lo aqui, ó, pois desmanchou, foi tudo. Pronto, ó. Estou com duas alcinhas aqui, ó, na agulha. Vou fechar aqui, ó, esse ponto com o fio rosa. No meu caso, né, eu estou fazendo com o fio rosa. Eu não vou arrematar o meu fio azul. Ele vai ficar aqui, ó, na espera. É, porque depois eu vou trabalhar novamente com ele, tá bom? Então, vou fazer, ó, por três vezes. Aqui, ó, eu puxo um pouquinho pra ajustar o pontinho azul. E esse fiozinho eu vou arrematando, ó, pra já ficar aqui, ó, bem seguro. Deixa eu só retornar aqui, ó, pegando esse fiozinho azul. Esse fiozinho azul que eu tava conduzindo. Eu vou puxar aqui, ó, e depois eu insiro bem aqui embaixo, tá bom? Pra não me atrapalhar. Então, é só seguir, ó, distribuindo um pontinho pra cada ponto. Então, eu vou fazer por três vezes, mas se você tiver feito aí mais voltas de aumento, aí você vai fazer... No caso, você pode fazer... Digamos que você aumentou aí mais uma volta, né, de aumento. Então, eu fiz apenas duas aqui, ó, com o fio azul. Você pode fazer três, pra só depois você pegar o fio que você vai trocar, tá bom? Caso vocês tenham... Queiram fazer aí um ovinho maior. Então, vou seguir, ó, distribuindo aqui os meus pontos. Quando eu finalizar a volta de número três, aí eu vou trocar de fio novamente, né, vou voltar a trabalhar aí com o meu fiozinho azul. E se vocês, meus amores, estiverem gostando aqui, ó, dessa aulinha, o nosso ovinho, ele vai ficar bem bonito. Então, deixa aí o seu like, pois ele é muito importante, você não vai pagar nadinha, né? Apenas clica aí, ó, no botãozinho azul, que você vai tá me ajudando bastante, tá bom? Comentem e compartilhem esse vídeo pra levar aqui essa aulinha pra outras pessoas que vai ficar muito feliz em aprender a fazer aqui, ó, essa linda peça, né? Esse ovinho de Páscoa. A Páscoa tá chegando e é uma ótima sugestão pra você fazer aí os ovinhos de Páscoa, tá bom? Então, vou adiantar e eu retorno. Pronto, retornando aqui, ó, já fiz as minhas três voltas, né, de ponto sobre ponto com o fiozinho rosa. Então, trabalhei a volta de número nove, dez, ponto sobre ponto com o fio azul, as voltas de número onze, doze e treze com o fiozinho rosa. Esse último ponto eu vou desmanchá-lo, deixo aqui pela metade, vou laçar o meu fiozinho que tá aqui, ó, na espera e fecho esse último ponto, certo? Esse fiozinho, eu vou conduzindo ele um pouco e depois eu arremato. Deixa eu já arrematar aqui, ó, o excesso, né? Aqui o fio. Deixo apenas uma pontinha aqui, ó, e nessa volta, meus amores, aqui é a volta de número quatorze, eu vou trabalhar, é, três, não, vou começar já fazendo uma diminuição. Pois nessa volta eu tenho que trabalhar uma diminuição e três pontos e vou repetir a diminuição por toda a volta, certo? Então, vou vir aqui, ó, no meu primeiro ponto, passo aqui, ó, pegando a primeira alcinha, já vou no meu próximo ponto, fico com duas alcinhas na agulha, ó, vou deixar esse fiozinho aqui, ó, por cima, pra mim já ir escondendo, ó. Então, faço aqui a minha primeira diminuição e vou trabalhar aqui uma sequência de três pontos. Ó, vou conduzindo aqui o fiozinho rosa, então, aqui eu já fiz dois e três. Vou voltar a fazer aqui a minha segunda diminuição, da mesma forma, pego as duas primeiras alcinhas aqui, ó, dos dois pontos seguintes, faço uma diminuição. Essa é a segunda. E vou repetir, ó, por mais quatro vezes aqui essa sequência, tá bom? Então, ao finalizar a volta de número quatorze, ficarei com vinte e quatro pontos. Pronto, vim finalizar a volta, ó, fiz aqui a minha... É o meu último, perdão, a minha última diminuição, vou finalizar aqui, ó, com três pontinhos, certo? Já vou iniciar aqui a minha volta de número quinze. E aqui eu vou iniciar fazendo um ponto, dois pontos e vou fazer aqui a minha primeira diminuição. Nessa volta, eu vou fazer, entre as diminuições, dois pontos, né? Iniciei fazendo dois pontos, fiz uma diminuição, repito aqui, ó, dois pontos e farei a minha segunda diminuição. E vou fazer assim, ó, por toda a volta. Ao finalizar a volta de número quinze, estarei aqui com dezoito pontos. Vim finalizar aqui, ó, com você, fiz a minha sequência de dois pontos, tenho aqui, ó, dois pontinhos. Vou finalizar fazendo aqui a minha última diminuição. Desta forma. Já vou iniciar aqui a minha volta de número dezesseis. E eu vou iniciar fazendo uma diminuição bem aqui, ó. Certo? E aqui eu vou marcar, né, porque já tá ficando aqui, ó, como fica as diminuições. Então, pra ficar bem visível aqui o final da volta e o início da carreira, eu vou marcar. Então, fiz uma diminuição, vou trabalhar apenas um ponto. E volto a fazer aqui a minha diminuição. E a minha sequência será essa por toda a volta. Ao finalizar essa carreira de número dezesseis, ficarei aqui com doze pontos. Pronto, vim finalizar aqui, ó, já fiz minha última diminuição, finalizo aqui com apenas um pontinho. Então, estou aqui com doze pontos. E agora, meus amores, né, eu vou aproveitar pra me colocar o enchimento, ó, pois já tá um espaço pequeno, né. Vou colocar o enchimento e depois a gente vai fazer mais uma volta de diminuição. Então, a gente vai diminuir aqui um ponto, ó, pra cada ponto, né, ó. A gente não vai tá deixando pontos nos intervalos dos aumentos, tá bom? Vamos fazer aqui um total de seis diminuições. Então, eu vou colocar o meu enchimento aqui, vou fazer as minhas seis diminuições e eu retorno. Pronto, já fiz aqui, ó, as minhas seis diminuições, certo? Pronto, também já arrematei aqui, ó, o fiozinho, tirei aqui uns quinze centímetros. E agora, eu puxo, ó, pra passar o fio aqui, ó, por dentro da alcinha. Pronto, pessoal, então, vocês vão ver aí, ó, a quantidade de enchimento, né, que vocês vão colocar pra ficar aqui, ó, bem durinho, bem fofinho, ó. Quando eu fiz aqui os meus seis pontos, eu ainda consegui colocar mais um pouco, pois eu vi que ainda tinha espaço. Vocês vão empurrar, ó, com o cabinho da agulha de crochê, tá bom? Vou colocar o meu fio aqui, ó, para fazermos aqui o nosso falso anel mágico, né, então, temos aqui, ó, seis pontos. Vou vir em cada ponto desses seis aqui, ó, pegando apenas essa primeira alcinha, ó, vou passar o meu fio, a minha agulha, por toda aqui essa volta, fazendo aqui um zigue-zague, ó. Então, vou passar aqui, e eu vou, no final, vou tá puxando para fecharmos aqui esse anelzinho. Aqui, ó, quatro, já passei, cinco, e o meu sexto ponto. E aqui, agora, é bem simples, vou puxar pra fechar bem, ó, certo? Vou dar um nozinho bem aqui, ó, bem no pezinho, vou passar assim o meu fio. E vou procurar, meus amores, entrar bem aqui, ó, no centro, pra ficar, pra esse fio entrar e ficar aqui, ó, bem retinho. Procurar sair aqui, ó, no lado de trás aqui, ó, no lado da emenda. Desta forma, ó, veja que fica aqui, ó, bem retinho, né, o nosso ovinho. Depois, eu vou dar o formato bem direitinho. Vou passar aqui, ó, por baixo de uma alcinha, vou dar mais um nozinho e coloco o excesso do meu fio pra dentro e vou arrematar. Ó, bem discreto, insere novamente, sai aí, ó, em qualquer espaço e arremata o fio. Aí, eu vou colocar o meu fio azul aqui na agulha, uns noventa centímetros, coloco grande, eu prefiro que sobre do que falte, para bordarmos aqui, ó. Aqui é opcional, se você não quiser fazer, você não faz, já fica bonito assim, ó, tá bom? Então, vou colocar um fio maior aqui e eu já retorno. Tirei mais ou menos aqui um metro, tá bom? E aqui é bem simples, meus amores, a gente vai fazer, ó, uns Vzinho aqui, ó, na parte de baixo, a gente faz, vou tá pulando, eu vou tá inserindo aqui, ó, num ponto. No início do ponto, aí fica ele aqui, ó, aí fica um ponto livre e eu vou, depois vou tá vindo aqui, ó, no outro ponto. Tá pegando três pontos cada Vzinho desse e o espaço em cima também. Aí, a gente coloca em cima aqui, ó, pra unir o Vzinho no meio, ó, em cima do terceiro ponto aqui, ó, do meio. Aqui embaixo é o segundo, né, ó, certo? Vamos fazer. Vou vir aqui, ó, vou vir aqui, ó, mais ou menos aqui, temos aqui a emenda, esse aqui eu iniciei, vou iniciar aqui, ó, nesse daqui mesmo, certo? Dessa forma, vou vir pra cá, veja que eu tô inserindo aqui, ó, nesse ponto, esse ponto aqui, ó, rosa do meio, vai ficar livre, depois eu venho pra esse. Então, vou tá pegando duas carreirinhas. Deixo uma pontinha, ó, pra depois eu dar um nozinho e inserir novamente pra dentro. Ó, vou voltar, meus amores, aqui, ó, pra poder passar por, ficar por cima, saio no mesmo lugar, ó, esse início aqui. Ó, veja como fica, né, ó, e daqui, ó, eu vou vir pra esse. Então, veja o que eu inseri aqui, ó, deixa eu aproximar mais. Veja o que eu inseri aqui, ó, nesse pontinho azul, aí, ó, ele fica curvado, né, eu vim aqui, ó, pro ponto aqui, ó, do meio, eu tenho esse ponto azul e tenho esse azul aqui, ó, o segundo. Aí, ó, ele ficou reto. E eu vou vir aqui, ó, pra esse terceiro ponto aqui, ó, bem aqui embaixo. Aí, ó, eu já vou com a minha agulha aqui, ó, ficando em cima aqui, ó, do segundo ponto embaixo. Esse detalhe aqui, esse bordado é opcional, ó, aí eu vou retornar pra cá. Vocês vão fazendo aí no olhômetro ou contando os mesmos pontos, que dá certo. Ó. Esse fiozinho aqui. Cuidado pra não ficar repuxado, né, se não fica feio, vai ficar menor em relação à outra alcinha. Ó. Puxei aqui, vou folgar um pouquinho. Pra não ficar diferente aqui, ó, da outra, tá bom? E, veja que esse ponto, ó, esse eu vou pular, vou vir pra esse aqui, ó. Aí, daqui, eu já vou pro meu ponto aqui, ó. Bem simples e bem rapidinho a gente borda, certo? Voltar, voltando aqui. Ó. Cuidado pra não pegar no meio do fio. Ó. Aí, eu vou vir aqui, ó. Pulo esse e venho pra esse. Já vou aqui, ó, pra cima. Pronto, meus amores. Então, a gente vai fazendo aqui um zigue-zague, né, pulando três pontos aqui. Ficando três pontos em cima também. Então, vou percorrer fazendo esse processo aqui, ó, por toda a carreira. Aí, eu retorno pra gente fazer aqui essa linha reta. Que é bem simples. Pronto, meus amores. Vim finalizar aqui, ó, com vocês, né. Pois temos aqui a emenda, ó. Então, veja que daqui eu vim pra cá, ó. Já que, ó, pra essa carreira. Se eu vim pra cá, ó, não dá certo. Porque pegou bem aqui, ó, em cima da emenda. Não tem problema. Ó. Retorno. E daqui eu venho pro lugar onde a gente iniciou. Tá bom? Aí, ó, daqui eu vou vir aqui, ó, pra essa última voltinha aqui, ó. Dessa forma. Depois, a gente, quando fizer toda essa volta, eu venho pra cá, vou dar um nozinho e coloco pra dentro. Então, veja como ficou, ó. Certo? E aqui é bem simples. A gente vai fazer aqui esse detalhe. É reto, né? Eu vou tá passando por cima aqui, ó. Nós temos um, dois. Eu vou tá pegando aqui, ó. Passando por cima de dois pontos. Aí, vai passar por baixo a agulha, ó. Já aqui, ó, passa por baixo de dois também. Ó. Puxo. Não puxa muito pra ficar repuxando. Você vai controlando aí, tá bom? Atenção. E agora, eu retorno aqui, ó. Vai ficar vindo aqui por cima desses dois. Já passo por baixo deles novamente. Vou passar por baixo de mais dois aqui, ó. Já passar aí aqui na frente. E aí, eu desibati aqui, ó. Organizando. Retorno aqui, ó. Mais uma vez. Passo por baixo, ó. Fica por baixo aqui, ó. De quatro pontos. Sai na frente. E eu vou só controlando aqui, ó. Pra ficar bem retinho. Não ficar diferente um do outro. Então, vou fazer assim. E eu volto pra gente fazer aqui o arremate. Pronto, meus amores. Retornei aqui, ó. Veja. Já estou chegando aqui, ó. Na emenda. Continuo do mesmo jeito, ó. Aí, veja que aqui eu tenho esse ponto, ó. Tenho esse. Eu vou ter, ó. Mais dois. Então, dá certinho. Vem um pra cá. E daqui eu vou caminhar aqui, ó. Pra baixo. Pra sair aqui, ó. Pula quatro do mesmo jeito, ó. Um, dois, três, quatro. Aqui vai ficar unido aqui a esse vezinho, mas não tem problema. Por causa da emenda, ok? Essa daqui fica um pouquinho torta. A alcinha fica um pouquinho torta, mas dá certo. Ó. Ela fica um pouquinho assim, ó. Curvada. Aí, essa fica reta também. Aí, daqui eu vou vir pra cá, ó. Pro início. Procura sair bem no meio. Porque depois a gente vai dar um nozinho. E vai puxar pra dentro. Aí, não pode pegar no meio da alcinha. Se não, puxa a alcinha do ponto junto, né? Pra dentro, ó. Vou dar um nozinho. Dou mais um. E agora, eu vou inserir aqui, ó. Aqui, ó. Bem dentro do espacinho. E saio aqui em cima. Deixando aqui, ó. Deu outro nó no meu fio. Aí, Jesus. Deu um nó aqui. Eu vou desfazer aqui esse nó. Porque senão não vai entrar. Não. Ajeitou. Pronto, ó. Eu puxo. Veja que o nozinho, ele já entrou pra dentro. Aí, eu vou arrematar esse fio aqui. Vou colocar esse fio na agulha. Coloco pra dentro. E arremato também. Pronto, meus amores. Então, arrematei aqui a pontinha do fio. Gostei muito aqui, ó. Do resultado do nosso ovinho de Páscoa. Vou medir, meus amores, aqui, ó. Esse azul eu fiz com o amigurumi. Ele fica um pouquinho menor. Colocar a fita aqui, ó. E seis centímetros. Esse aqui, ó. Ficou maior um pouquinho. Muito pouco. Ó, com as sete centímetros. Esse aqui eu fiz com o fio amigurumi, tá bom? E é isso. Eu gostei muito, né? Do resultado aqui, ó. Do ovinho. Eu fiz pra colocar aqui, ó. Pra... Deixar a minha coelhinha segurando. Eu posso dar uns pontinhos. Só que eu não vou pontear, porque depois eu quero trazer a aula, meus amores, da cenoura. Então, não vou pontear. Mas se vocês preferirem, pode dar uns pontinhos aí, ó. Deixando a coelhinha segurando, né? O ovinho de Páscoa. Apenas uma ideia. Mas aqui eu posso estar trocando, né? E é isso, meus amores. Muito obrigado por terem ficado comigo até aqui. Um beijo enorme pra cada um de vocês. E eu aguardo todos no meu próximo vídeo. E eu aguardo todos no meu próximo vídeo.